bora que bora, vamos que vamos que tamo, então é todos juntos aqui no estúdio Avalanche Rubro Negra vim fazer mais um vídeo, há várias especulações, quem é que vem, quem é que não vem e agora tá quase certo quase certo com o jogador, então curta, compartilha e se inscreva, valeu galera, é isso aí, então vamos que vamos que tamo é galera, dessa vez, o Vitória vem com a especulação de Nicão pelo nome é um bom jogador, lembro dele, joga assim, joga muito, não lembro é, a idade dele é 30 né, 30 anos, tá numa idade boa, é, não tá sendo utilizado pelo Cruzeiro então ele tem que vir, ele vai ter que vir jogar no Vitória, o cara não tá sendo utilizado no Cruzeiro tem 30 anos, tá bom a média da idade, entendeu galera, então é isso, o Nicão está sendo especulado no Vitória é galera, o que é que vocês acharam de Nicão no Vitória, botem aqui, falem aqui, Nicão tem 30 anos entendeu, e não está sendo muito utilizado, não tá sendo utilizado no Cruzeiro então vamos lá, seria uma boa, ótimo, ótimo, bom jogador, bagagem boa e vai dar um estímulo a ele, jogar pelo Vitória agora nessa temporada então é isso, espero que o Vitória venha, contrate, parar de especulação eu já estou esperando os jogadores chegarem já estou esperando os jogadores chegarem, os jogadores ainda não chegam um, dois chegaram um já estava aí, não sei nem como, mas tá aí, tá aí, ainda bem então é isso, Nicão, Cruzeiro 30 anos, Série A vem ou não vem, bote aí embaixo vocês gostariam que Nicão viesse para o Vitória valeu galera e abraço